Música Aconteceu neste domingo em Pirapora o primeiro circuito Race Rio, a corrida pela natureza. Você vai conferir agora a cobertura do evento e a atuação dos participantes. Cerca de 100 pessoas estão participando da corrida do Race Rio aqui na cidade de Pirapora. Um dia de muita saúde. Cerca de 120 pessoas participaram da corrida pela natureza. Foram 5 quilômetros de percurso. O tempo ajudou os atletas a fazerem a primeira etapa do Race Rio. Flávio Sobreiro, um dos organizadores, cita que a corrida superou as expectativas. Muito bom, tá? A participação da população de Pirapora. Eles aderiram mesmo a essa questão da saúde, né? Então a corrida está sendo um sucesso. Então já teve a largada já e vamos esperar agora o campeão chegar. Um dia de saúde e vamos também aproveitar para convidar para as próximas etapas que vão ter também. São mais três ao longo desse ano. A organização foi elogiada. Um trabalho bem elaborado que contou com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, patrocinadores e da Administração Pública Municipal. A gente está apoiando todo tipo de evento esportivo, incentivando a prática esportiva, independente da idade que seja. Então a gente tem aqui desde jovens, adolescentes até idosos correndo. Vai ser um evento tradicional aqui em Pirapora. A gente quer fazer pelo menos mais três eventos desses em parceria com o pessoal da organização da Race Rio ao longo do ano. O esporte, ele está incluído desde a formação do caráter da pessoa, na inclusão e socialização desses jovens no meio da sociedade. Ele está envolvido no bem-estar físico, está envolvido na saúde. Então o esporte está inserido na vida das pessoas como um todo. Após a largada, depois de alguns minutos, os participantes começaram a chegar. Vamos conversar agora com o grande campeão da corrida, o Ítalo Guilherme. Cara, correu bastante, hein? Muito obrigado. E aí, você veio lá de Buritizeiro para a corrida, mas já veio de Buritizeiro para Pirapora correndo? Foi, foi. Vim no trote, né? Isso é bom para muitas pessoas aí que é sedentária e faz elas movimentar e também forma de conhecer mais pessoas. E foi muito legal, saudável, né? Preparou para a corrida? Mais ou menos, não tanto. Já tinha corrido já antes? Não, essa é a minha primeira vez. Primeira vez. Qual foi o seu tempo? É, 19h28. Em 5km, em 19 minutos e 28 segundos? É. Qual que é o sabor da vitória? Ah, perfeito. Bom demais. Vai continuar no campeonato? Vou. Toda vez que tiver, eu estou aí agora. O médico Lucas Fraga, também organizador do evento, fala da finalidade do evento. Foi um dia muito feliz, a participação do pessoal boa. A gente gostou bastante e, como eu já disse outras vezes, a nossa intenção, a finalidade nossa com esse evento é promover a prática da atividade esportiva, atividade física aqui no município. E o que a gente quer é que a semaninha pegue, né? Existem mais etapas por vir e a gente quer que cada vez mais haja mais aderência da população e que tenha mais inscritos. Você correu também? Gostou da corrida? Adorei, eu gosto de correr. Você é meio suspeito pra falar, né? As mulheres também deram um show de garra na corrida. É um pique que tem que ter porque eu falei que aquela subidinha da Avenida Brasil mata a gente. Mas conseguir cumprir o percurso, 5km, estou satisfeita e só tenho certeza que o domingo vai ser diferente. E quem pensa que só os mais novos que participaram da corrida se engana? Olha o seu Geraldo aí com seus 83 anos. Eu já tenho uns 10 anos que faço corrida, preparando, né? É bom pra saúde e tudo, né? Corrida muito boa, bem organizada, né? Muitos jovens. Sueli mora lá em Brasília. Ficou sabendo da corrida e, como já corria, resolveu participar. E se deu bem, ficou em primeiro lugar entre as mulheres. Você veio de Brasília especialmente para a corrida? Eu não sabia da corrida, né? Cheguei aqui e fiquei empolgada, entusiasmada. Falei, ah, vou tentar, quem sabe. Isso foi bacana. E aí, na corrida aí, você ficou em que lugar? Fui a primeira. O médico Leonardo Gobi, também organizador do evento, faz um agradecimento junto à sua esposa. Nós gostaríamos, eu, juntamente com a minha esposa Michelle, agradecer a cada uma das pessoas que tornaram este evento possível, este evento brilhante. Sem a presença de cada um, isso não seria possível. Nosso muito obrigado. Isso é. Show de bola. Agradecemos a todos que vieram pela caminhada e não só pela corrida. Foi muito importante que eles vieram nos prestigiar. Não é o primeiro lugar, não é o segundo, mas completar a prova, participar do evento é muito importante. Obrigada a todos. O que você achou do dia de hoje? Maravilhoso. Foi muito importante para a cidade, muito importante para cada um. O tempo colaborou, está tudo maravilhoso. A próxima etapa está prevista para março. A etapa fogo. Leonardo fala das ideias para a próxima corrida. A nossa ideia qual é? São quatro etapas e cada uma dessas etapas, de agora para frente, teremos um tema para cada etapa. Exemplo, a nossa próxima etapa temos a ideia de um tema chamado trânsito seguro. Como isso funcionaria? Logo após a nossa prova, pintaríamos, por exemplo, uma faixa de pedestre. E a partir dessa faixa, várias outras seriam pintadas após o evento, juntamente com o apoio do Poder Público Municipal. Nunca sozinho, sempre caminhando juntos.